Eu nunca fiz um ovo frito. Já fiz mexido, já fiz da forma, mas eu nunca freitei um ovo. Então eu vim aqui pesquisei a receita de como fritar um ovo. E ele fala que numa tigela pequena tem que quebrar o ovo. Cuidado para não furar a gente. Vou pegar uma tigela pequena aqui, tem que quebrar o ovo. Se eu vou quebrar o ovo, eu vou quebrar o ovo também. Nunca sugo quebrar o ovo, é uma desgraça, nem o meu todo, toda vez. Agora eu tenho que girar ele assim, não sei como é. Vai, cara, vai. Vai, vai. Primeiro é só um ver. Agora eu tenho na tigela aqui o ovo. E ele fala que numa frigideira antiaderente, em fogo baixo, bota uma colher de azeite. Eu tenho essa frigideira aqui muito grande de uma colher só. E eu já vi gente que enche assim, tipo para cozinhar no olho. Uma quantidade assim, de azeite, espalhar e ligar no fogo baixo. Eu não sei se é antiaderente nem fogo. Com cuidado transfira o ovo para frigideira e deixe cozinhar por dois minutos. Não espera o ovo ficar quente não? Fala para transferir o ovo para frigideira, já foi. Tem que esperar ficar quente? Um pouquinho só, mamãe. Só joga logo. Espera um pouco e depois você volta devagarzinho. Não lhe fala, jogue logo. Agora volta. Olha aqui, ó. Coloca assim. Espira o ovo para frigideira e deixe cozinhar por dois minutos. Não vai precisar não? Coloca devagarzinho não vai não lá. Não aconteceu nada. Vai tentar muito quente. Volta muito pouco, né? É, volta mais. Eu não perfeitei de novo, vou ficar vários agora. Está muito rápido, está transformando já. Ai, caralho. Esse aqui me melei todo. Está todo bugado já, até agora. O fogo baixo é muito alto. Quebra um bagulho e voe em metade. O ovo está bom, velho. Onde é que eu boto ele? Esqueci de pegar um prato para botar o ovo depois de terminar ele. Eu também vi um negócio que o vizinho aqui era para botar uma trampa em cima. Ele fica legal. Tipo assim, cobrir ele em cima e deixar ele abafar um tempo. Eu também esqueci de botar sal, né? Juro, juro. Esse aqui está com as cascas junto. Está com a tina bem mole. Só que o agulho branco já está coisado já. Aí eu não sei. Vou trocar os outros aqui. Está mais quente agora, acho que vai fazer suave. Não fez, não. A gema quebrou. Talvez falte óleo. Fazer três ovos é muito mais difícil do que um só. E eu esqueci de botar sal no primeiro lugar. Eu esqueci de botar sal em todos, no caso. Só que agora eu vou botar. Aqui, sal. Tem isso aqui. Eu não tenho ideia de quanto sal tem que botar nenhum. Isso aqui. Cacete. Fiquei foco desse lado aqui. Está sendo zoado. Acho que está grudado. E isso aqui era para ficar usando para fazer ele redondinho assim, bonitinho. Mas eu inventei de botar mais ovo e bagunçou na minha vida. O sal não está misturando, está só pucindo os ovos. Olha, meu pai, que muito cuidado. Assim que ela começar a firmar, tempere com sal e pimenta-gosto e tampa frigideira. Para terminar de fritar, mas ficar mole. Permite que o vapor com zin sem queimar a base do ovo. A gema está começando a firmar a ovo. A gema está começando a firmar a ovo. A gema está começando a firmar a ovo. E eu como até cru, então... O sal não está muito feio não, só está meio horrível. Parece que eu não estou prestado. Botei só sal, não botei pimenta. Deixe fechado. Para. Para. Ele cruzou. Sirva a seguir. Eu quero pôr assim, pôr igual, sem a base do ovo queimar. E agora eu não sei o que é que eu faço agora. Eu espero quanto tempo. Eu não tenho que esperar muito tempo esse negócio, né? Cada minuto eu gasto meio giga de minha memória do celular. E essa foi a receita que eu encontrei aqui. Em três passos. Uma tigela pequena que abre o ovo. Geralmente abre o ovo quebra diretamente. Eles passam esse passo. Mas como eu vi, é muito difícil quebrar o ovo para mim ainda. Levo para a frigideira com uma colher de chá de azeite. Eu não me dei o azeite. Eu joguei no olhô mesmo. Com cuidado transfira o ovo. Fole para lá. Você bota azeite e joga o ovo no azeite. Botar na tigela é opcional. Por cerca de dois minutos. Isso é muito random. Não fala a potência do fogo para a pessoa saber quanto tempo é isso. E se joga direto na hora ou se espera um pouco o azeite esquentar. Com o espátula vai mexendo na gema para ficar bonitinho arredondado. Assim que começar a afirmar, bota o sal e fecha assim. Olha essa panela aqui que é um desburado aqui. Ficou aqui. Mas esse foi o meu ovo. Já sei lá. Tem a gente onde ele tem um desburado. E aí? Tá frito o ovo. Tá vendo, mãe? Virando cozinha, ela fica em casa.